Gente, todo mundo conhece, essa é a cantora Joelma, ex-esposa do Chimbinha, da banda Calypso. Eu estava vendo uma matéria agora que ela resolveu doar tudo o que ela ganhou, tudo o que ela tem, vai doar para a igreja. Aí eu pergunto, Joelma, eu não sou contra, pode doar para a igreja, eu só vou dar uma opinião. Se você doasse tudo o que você tem, seu dinheiro que você tem, o que você ganhou, como você está falando, se você doasse para uma instituição de caridade dessas pessoas sofridas, carentes, que estão passando fome, passando necessidade, não seria bem melhor, não? Não seria mais bem aproveitado o seu dinheiro? Ou então doem para um hospital, por acaso, um hospital de câncer de Barreto, no estado de São Paulo, e outros hospitais, ou outras instituições de caridade, eu acho que o seu dinheiro ia ser bem melhor dividido, bem melhor aproveitado. Então esse é o conselho que eu lhe dou. Doe para a igreja, mas divida uma parte, doe para a instituição de caridade, doe para um hospital, peça para as pessoas que estão passando fome, necessidade, que não tem onde morar, ok? Dê um like, compartilhe e comenta para obter mais informação dessa cantora, Joelma, da banda Calypso, que vai doar tudo o que ela ganhou para uma igreja. Então eu acho que você doar para um hospital, um hospital de caridade, para um hospital, qualquer outra instituição de caridade, e pessoas que estão precisando, eu acho que seria bem melhor, ok? Dá um like, compartilhe e comenta para obter mais informação. Lambu Santana aqui do Paraná, de olho na notícia, ok? Peace!